Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré. Nesta oportunidade de sempre poder falar a você, meu irmão, minha irmã, sobre temas que dizem respeito à nossa vida de fé. Estamos retomando o documento 104 da CNBB Paróquia Comunidade de Comunidades e assim nós então estamos atuando de uma forma concreta, levando em consideração o estudo que os nossos bispos fizeram sobre a estrutura da paróquia, como pensar hoje uma paróquia, o que significa a missão da paróquia, como fazê-la nos dias de hoje, você que está nos assistindo, por exemplo, o que é pertencer a uma paróquia? O que é ser um paroquiano? O que é você entender que pertence a uma área paroquial? Como essas paróquias são organizadas? Como elas surgiram? São as perguntas que o documento 104 da CNBB Paróquia Comunidade de Comunidades responde com o estudo que foi feito pelos próprios bispos na Assembleia passada, inclusive nossos bispos reunidos, nossos bispos do Regional Norte II reunidos na semana passada então refletiram sobre esse documento, juntamente com os nossos grupos pastorais e movimentos para que dessa forma nós entendamos como hoje nós podemos ser mais eficazes no que diz respeito à evangelização, a evangelização, a própria palavra de Deus que se faz concreta no nosso dia a dia em todas as realidades por onde nós vivemos. e por isso então nós estamos estudando a estrutura deste documento para que dessa forma então nós sejamos mais eficazes nesse ponto de vista e assim nós entendamos o que é a estrutura de uma paróquia. Então nós sabemos que a CNBB na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil propõe um tema para que os bispos possam estudar e poder refletir temas que dizem respeito à nossa vida paroquial, à nossa própria vida de igreja, nossa própria vida de comunidade e por isso então os bispos ao reunirem-se na Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, CNBB no mês de maio passado, eles levaram à conclusão um estudo que foi feito no que diz respeito a este tema, paróquia comunidade de comunidades. E por isso então nós queremos entender o que significa uma paróquia comunidade de comunidades. Este documento, portanto, nos ajuda a entender que, antes de tudo, como uma paróquia, ela funciona, como uma paróquia nasce, desde quando o Vaticano II, então já com a celebração do Vaticano II, se entende, portanto, o que é uma paróquia. Você, por exemplo, que está em casa, você pensa na sua paróquia, você pertence a uma área paroquial, toda e qualquer pessoa com uma residência pertence a uma área paroquial. Daí a primeira pergunta que se vem, qual é a minha paróquia de origem? Aonde eu pertenço? E a partir daí entender, quando você vai à missa, aos domingos, quando você vai a qualquer paróquia ou igreja, você vai entender que aquela igreja, aquela paróquia é responsável, portanto, por toda a evangelização ali naquela área paroquial. Uma paróquia, por exemplo, ela nasce, é uma porção do povo de Deus que pertence a uma arquidiocese, a arquidiocese, ela é a reunião de todas estas paróquias, ou a diocese, é a reunião de todas essas paróquias, dependendo da estrutura de uma arquidiocese ou de uma diocese, estas paróquias são subdivididas em regiões. No nosso caso, aqui, por exemplo, na arquidiocese de Belém, nós somos divididos em regiões episcopais. Somos divididos para facilitar o que diz respeito à pastoral, à organização das próprias atividades, dos grupos, movimentos e assim por diante, confiadas a um vigário episcopal ou a um vigário forâneo, como assim é chamado. Por que acontece, então, essa divisão de paróquias? O documento vai, então, nos ajudar a fazer um histórico de como começaram as paróquias. As paróquias, portanto, começaram para que, dessa forma, os apóstolos e já os sucessores dos apóstolos foram entendendo que era necessário ter uma incidência sempre mais personalizada, mais eficaz no que diz respeito à demanda que já estava crescendo no que diz respeito aos desafios da vida cristã e das próprias catequeses, das próprias doutrinas e assim por diante. Então, a partir do quarto século da igreja, com o imperador Constantino, e aí nós vamos agora fazer um pouco de história para entendermos um pouco o que significa e como nasce uma paróquia, no quarto século da igreja com Constantino, ele, portanto, imperador romano, oficializa, poderíamos assim dizer, o cristianismo. Três séculos antes, o cristianismo foi perseguido, até pelo próprio fato de que o Império Romano, naquele período, sendo o Império de Pagão, então, como religião oficial, a etnia e o paganismo se ofereciam cultos aos deuses e vários deuses, tanto que hoje, na cidade de Roma, nós encontramos muitos restos de templos antigos pagãos, de templos pagãos, e daí, então, nós vamos entendendo que no quarto século da igreja, com o avanço do cristianismo, Constantino, ele entende que já, portanto, o cristianismo, com a expansão que tinha, ele favorece o cristianismo. E o favorecimento do cristianismo fez com que, de uma perseguição dos cristãos, se passasse, portanto, a facilidade de você poder, por exemplo, não mais celebrar a Eucaristia, ou catequizar de uma forma escondida, mas já, a partir do quarto século, você pode entender o cristianismo como um cristianismo público, e daí nasce a primeira igreja dentro do Império Romano, ou seja, a primeira igreja que nasce a partir de Constantino, é justamente a igreja de São João de Latrão, hoje, na cidade de Roma, é a catedral de Roma, é a primeira igreja cristã oficial no mundo todo, e por isso, é aquela que preside, na caridade, todas as outras igrejas, é a mãe, vamos dizer assim, de todas as catedrais, porque justamente sendo a primeira. Para vocês terem uma ideia, o cristianismo, ele vai nascer, ele vai ser perseguido, e a partir daí, no quarto século, portanto, favorecido, a primeira coisa que se faz é a criação de ambientes para que se pudesse fazer o culto cristão, e isso, portanto, é favorecido com o imperador Constantino. Desta forma, então, nós vamos entender que Constantino favorece uma política também de construção de várias igrejas. Até então, os cristãos não tinham igrejas. Com o quarto século, começam-se as construções das igrejas, das basílicas, e daí, então, por exemplo, nós vamos ver hoje basílicas, como a própria Basílica de São Pedro, Basílica de São João de Latrão. Na Palestina, por exemplo, Constantino constrói sobre o lugar da crucificação, da ressurreição de Jesus, a Basílica do Santo Sepulcro. Vai construir também na cidade de Belém, na Palestina, no local onde Jesus nasceu, uma basílica, a Basílica da Natividade. Assim, nós vamos ver várias igrejas que vão surgindo nesse período. E é claro, na própria cidade de Roma, com o surgimento das igrejas, a cidade de Roma vai se dividir em áreas que são chamadas de diaconias, nas quais, então, essas diaconias vão ser confiadas a um diácono, ou a um presbítero, e daí, em torno delas, é que surgem as várias atividades que dizem respeito à evangelização, à catequese, à caridade. É daí, já do quarto século em diante, que nós vamos ver, portanto, o surgimento das paróquias, assim chamadas. Daí, então, surgindo as paróquias, elas vão se desenvolver ao longo dos séculos, e a reunião de todas essas paróquias vão se transformar, portanto, naquilo que nós chamamos de dioceses. Mas, levando mais ainda adiante no que diz respeito a essa reflexão sobre o surgimento das paróquias, é interessante nós notarmos que a igreja cristã, por exemplo, ela é organizada no mundo todo por meio de arquidioceses e dioceses. Mas, antes de arquidioceses e dioceses, existiam aquilo que nós chamamos de comunidades cristãs. Ou seja, os apóstolos, depois que Jesus subiu aos céus e receberam o Espírito Santo, então, os apóstolos começaram a formar comunidades, e essas comunidades eram formadas justamente pelos cristãos, ou de origem judaica, ou de origem pagã, e que eram catequizados e falavam sobre a doutrina e viviam a doutrina da palavra de Deus. Dessa forma, então, vão surgir aquilo que nós chamamos dos cinco grandes patriarcados, das cinco grandes cidades que, no tempo antigo da igreja, desenvolveram e fizeram surgir comunidades cristãs consistentes e das quais serviram como modelos para outras comunidades cristãs. São cinco. São o patriarcado de Jerusalém, o patriarcado de Antioquia, o patriarcado de Constantinopla, o patriarcado de Roma e o patriarcado de Éfeso, ou seja, cinco grandes cidades, duas delas, hoje, na atual Turquia, que é as cidades de Éfeso, Antioquia e Constantinopla, desculpem, três delas, que estão hoje no que é o país da Turquia. Depois, temos no Oriente Médio o patriarcado de Jerusalém, na Palestina, e aqui no Ocidente, o patriarcado que depois se tornou a grande diocese de Roma e hoje é conhecida Roma por todos nós. Dessa forma, então, esses cinco grandes patriarcados se desenvolveram de uma tal maneira que, dessa forma, foram surgindo depois, ao modelo de cada uma delas, novas e novas comunidades que foram se espalhando até então no mundo conhecido. Por que nós estamos falando sobre isso? Justamente fazendo um histórico de como hoje nasce a paróquia da qual nós pertencemos. E é importante nós sabermos disso porque a retomada hoje das paróquias, no que diz respeito à missão de uma paróquia, no que diz respeito à missão de evangelizar, dependem justamente da reflexão em torno de como elas nasceram para que hoje nós possamos entender será que nós continuamos com a mesma missão, onde nós paramos, onde nós precisamos melhorar mais para que, dessa forma, continuemos ao longo desses dois mil anos e mais de dois mil anos de história do cristianismo que continuemos sendo, de fato, numa igreja que até hoje ainda mantém firme e leva adiante a evangelização a palavra de Jesus à doutrina cristã. Nós iremos dar continuidade a essa reflexão sobre paróquia comunidade de comunidades para podermos entender o mecanismo de uma paróquia para que, assim, essa reflexão se torne cada vez mais para nós uma fonte de reflexão sobretudo para a nossa vivência de fé como paroquianos. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Nós voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo pela nossa TV Nazaré falando do documento 104 da CNBB Paróquia Comunidade de Comunidades. A importância de nós refletirmos sobre este documento nos ajuda a entender os fundamentos e o mecanismo daquilo que hoje nós consideramos uma paróquia. O que significa uma paróquia na nossa arquidiocese, na nossa diocese? E aí nós começávamos no primeiro bloco fazendo uma análise histórica do surgimento dessas paróquias. Falávamos que a partir do quarto século da igreja, da história da igreja favorecida, portanto, pelo imperador Constantino, começam a surgir as primeiras construções que nós hoje conhecemos como igrejas e como basílicas. daí, essas basílicas e essas igrejas tornaram-se depois referências para aquela porção do povo de Deus até então espalhada no mundo todo com a expansão do cristianismo. Só que antes de nós vermos estas igrejas que surgiram como edificações, como construções, nós falávamos mais ainda no que diz respeito a o que é uma comunidade, o que a igreja primitiva entendia por comunidade. E essas comunidades, portanto, surgiram a partir da catequese dos apóstolos, ou seja, os apóstolos, então, falaram da palavra de Deus. A partir daí, eles reuniram, desculpa, em torno de si primeiros cristãos, cristãos, que provinham ou do judaísmo ou do paganismo, essas comunidades depois formaram aquilo que nós chamamos no decorrer dos séculos de grandes patriarcados. As cinco grandes cidades do período antigo se tornaram depois patriarcados, ou seja, modelos de comunidade cristãs no mundo todo. E falávamos, então, três delas hoje na cidade, na Turquia, que é o patriarcado de Antioquia, o patriarcado de Éfeso e o patriarcado de Istambul, hoje Constantinopla. Depois, nós temos no Oriente Médio, na Palestina, o patriarcado de Jerusalém e no Ocidente, nós temos, então, a cidade de Roma, o patriarcado de Roma, onde hoje é a cidade conhecida por todos nós. A partir daí, nós vamos ver que essa organização interna da Igreja favoreceu também a organização de comunidades que pertenciam a esses patriarcados. A partir daí, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que, com o passar do tempo, esses patriarcados e essas comunidades foram se desenvolvendo já com as primeiras edificações de cultos, chamadas, portanto, de igrejas e de basílicas, favoreceram uma personalização ou até mesmo um acompanhamento pastoral mais específico no que diz respeito às várias realidades da sociedade. A tal ponto de que a Igreja, ela ajudou muito aquilo que nós chamamos depois de Estado e daí nós vimos a relação da Igreja com o Estado nesse período antigo, porque as igrejas cristãs, então, caminhando junto com o Império nesse período, elas, então, ajudaram também o Império, sobretudo no que diz respeito às questões sociais. Em que sentido? Na cidade de Roma, por exemplo, já acontecem e são realidades as diaconias que nós falávamos no primeiro bloco, que são justamente aquelas igrejas que eram responsáveis por assistir, por exemplo, os mais pobres e essas igrejas eram confiadas a diáconos ou sacerdotes pelo bispo daquela localidade que, nesse caso, por exemplo, na cidade de Roma era já o próprio Papa. Com o desenvolvimento dessas cidades, a própria igreja também favoreceu o desenvolvimento de muitas cidades neste período e daí, então, já até mesmo os bispos tinham a função de poder até mesmo não só serem bispos, mas, sobretudo, serem pessoas ligadas à vida da sociedade e até mesmo naquela época eram vistas e faziam a função do que hoje são os prefeitos e são os governadores de Estado e os prefeitos de municípios onde nós vemos que os bispos e até mesmo o próprio Papa no período antigo assumiram também essa função de administração de uma cidade a causa desse favorecimento. Daí, então, nós vamos ver que mais ainda a igreja ela vai assimilando até mesmo a própria organização daquilo que era o Estado e assimila essa organização também na própria vida da igreja. Por exemplo, já do final do quarto século para o final do quinto século nós vamos ver, por exemplo, o desenvolvimento de um código chamado Código Teodosiano que foi organizado depois pelo Imperador Teodósio que são normas e leis que regem a igreja e as comunidades no que diz respeito a sua relação com o Estado com o Império naquele período. Esse código teodosiano serviu como base para que hoje aquilo que nós vemos como código de direito civil. Para vocês terem uma ideia curiosidade no que diz respeito a isso é que o código de direito civil tem como base essas bases primitivas cristãs no que diz respeito ao desenvolvimento de um código de leis e normas que eram voltados para a igreja e a partir daí serviram como modelo também para as diversas sociedades. Daí você vê, por exemplo, a contribuição da igreja no que diz respeito justamente a essa questão da relação entre igreja e Estado. Com o desenvolvimento com o desenvolvimento da própria igreja e do próprio Estado já a partir do sexto século se vê a necessidade de se poder distinguir aquilo que era o Estado verdadeiramente e aquilo que era a igreja verdadeiramente. Pelo próprio fato de que sendo um tema muito complexo hoje, se você não analisa de um ponto de vista específico, histórico, você pode ter a tendência de particularizar colarejar essa visão histórica da igreja e daí interpretá-la de uma maneira realmente condicionada e até mesmo limitada. Por isso então é que nós vamos vendo que hoje aquilo que a igreja é na sua organização paróquias, dioceses, arquidioceses e a própria estrutura que ela representa na sociedade, tudo isso foi a garantia de um desenvolvimento ao longo dos séculos nesta relação entre igreja e Estado. A partir daí então, meus irmãos e irmãs, nós vamos vendo que as paróquias nascem em torno dessa realidade e desse contexto. Elas começam a surgir já nas diversas realidades do mundo e da sociedade e por isso então nós vamos entendendo que dessa forma nós vamos caminhando para o desenvolvimento da eficácia da particularidade de uma visão de uma porção do povo de Deus assistida por uma paróquia. Com o passar dos séculos é claro se teve uma visão daquilo que era igreja com o concílio de Trento em 1500 depois com o concílio Vaticano II no ano de 1800 e depois desculpe com o concílio Vaticano I em 1800 e com o concílio Vaticano II que nos dá uma ideia daquilo que é uma paróquia. Hoje o que significa uma paróquia? É uma realidade que nós vemos nas nossas próprias igrejas e daí a gente vai analisar justamente desse ponto de vista aquilo que de fato por exemplo é uma paróquia. A reflexão de uma paróquia já começa nesse documento 104 da CNBB Paróquia Comunidade de Comunidades onde nós vamos ver que Aparecida e Santo Domingo são essas duas grandes conferências na nossa América Latina e que já começam a fazer uma clara opção pela paróquia e pela sua revitalização ou seja ao longo da história sobretudo nessas duas conferências conferência de Santo Domingo e a conferência de Aparecida nós vamos ver a preocupação da igreja no que diz respeito ao que significa hoje uma paróquia e até mesmo se fala de uma revitalização das paróquias até onde nossas paróquias vivem aquilo que se vivia antes nas suas origens e daí então o documento as diretrizes gerais da Ação Evangelizadora do Brasil que é um documento que nos ajuda a poder ter diretrizes orientações para as nossas atividades pastorais vai nos dizer que o papel fundamental das paróquias é a evangelização e a paróquia na evangelização ela possui realmente essa grande responsabilidade depois já o documento 104 nos fala e já eu falo de uma forma que nos ajude a entender de uma forma curiosa até porque é um documento que muitas vezes pode parecer técnico mas que nos ajuda muito a você por exemplo que participa da sua paróquia vai à missa aos domingos ou então tem uma paróquia perto da sua casa você olhar para aquela igreja e pensar aquela igreja é uma paróquia ou é uma comunidade que pertence a uma paróquia daí então se viu a necessidade neste documento de transformar a estrutura da paróquia numa comunidade de comunidades aqui portanto começa o incentivo da reflexão sugerida pela conferência nacional dos bispos do Brasil na CNBB a olhar a paróquia e vê-la como uma comunidade de comunidades nela nós vemos várias comunidades que são pertencentes àquela paróquia e daí o que significa para nós comunidades o que é a vivência de comunidades numa comunidade e daí então o documento 104 da CNBB vai nos ajudar e o mesmo documento que os nossos bispos na semana passada aqui no Regional Norte 12 estudaram é aquilo que também nós partilhamos com vocês porque é importante que também todos vocês saibam aquilo que a igreja vai progredindo e vai levando na história o que significa a missão da evangelização que a benção que nós iremos conceder a você neste momento seja de fato a garantia de que ao pertencer a uma paróquia nós formamos uma comunidade de uma comunidade maior que somos todos nós cristãos espalhados no mundo todo o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Amém Amém